Salve, salve, tropa! Anderson do canal, você criando brabíssimo aqui, muito feliz estar com vocês aqui nesse começo de vídeo aqui, já viram o título aí, chegou a nossa 3060Ti, tá? Mas antes aqui, tô mostrando pra vocês o meu cenário pobrezinho aqui, sem filtro no rosto do Ander pra dar aquela mapeada, tá? Hoje vocês podem descobrir a cor dos meus olhos, se vocês quiserem aí, tá? Mas antes disso, você querer saber a cor dos meus olhos aí, que não é o intuito do... não é a cereja desse vídeo, né? A cereja do bolo desse vídeo aí, né? É... peça o seu like, tá? Se você já é inscrito, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder as notificações, canal ativa, rapaziada, tá? Toma pouco tempo, dois anos e uns quebradinhos aqui no YouTube, tá? Fazendo live de segunda, sexta, a partir das 19h. Essa hora vai mudar aí, talvez às 8h30, 9h da noite, eu não sei ainda, tá, rapaziada? Depende das contas nossas, tá? Esse investimento que eu tô fazendo nessa 3060Ti, podia ser que eu poderia investir aqui no meu cenário atrás, mas assim, possa ser um gasto, é, às vezes, que mais pra frente vai economizar, por exemplo, hoje eu streamo, rapaziada, usando dois computadores, tá? Então essa placa vai fazer o que? Eu tirar duas placas de vídeo que seriam... Uma das 70 que eu já uso faz tempo que vocês vejam, eu faço minhas lives usando ela, tá? Desculpa, e uma 30, e uma 3060, e uma 960, tá? Essa placa aqui sozinha, que tá abaixo delas aqui, essa caixa aqui, é a nossa 3060, tá? Que eu vou tá mostrando pra vocês já já, vou dar um corte no vídeo aí, e tá mostrando pra vocês já já. Beleza, tropa, tamo de volta aqui, ó, essa caixa imensa aqui, tá? Desculpa pelo espaço, rapaziada, eu tô gravando a minha C920, porque eu não tenho espaço aqui no meu estúdio aqui, né? Caraca, André, tu pagou uma facada nessa placa aqui de vídeo e... Meu, e não tem dinheiro pra montar um cenário maior? Cara, a gente não tem, porque a gente mora numa casa pequena, né, rapaziada? E essa placa, eu vou falar pra vocês, ela custou mesmo o olho da cara, tá? Como tem o efeito que vocês viram aí, foi o olho da cara mesmo, rapaziada, foi muito cara, tá? Mas, vai me ajudar bastante, vai ajudar nossos vídeos, nossas lives e fins, né? Eu já cortei aqui, tá? A abertura, porque ia ficar uma dificuldade pra virar pra vocês pra cima aí, porque a caixa é de lado, tá? Ela abre de lado, eu não sabia, então, eu já tomei as primeiras, é... Adiantei, né? Pra não ficar tão grande esse vídeo, tá? Ó, tá aqui a bitela, linda demais a caixa, tá? Não é um papelão assim resistente, porém a gente não vai tá usando papelão, tá? Ela não veio com nenhum lacre, que vocês podem tá vendo aí, ó, tá? Não veio lacre nenhum aqui, tá? Posso dar um spoiler pra vocês aí, já que eu já abri ela Não veio lacre nenhum, estranhei, né, cara? Me assustei Vamos tá abrindo ela aqui, novamente, pra vocês verem que chegou tudo certo, tá? Eu sei que deu tudo certo, não vou mentir pra vocês, que a gente não gosta de mentira, tá? Eu já abri, ela é bem bonita mesmo O papelão parece mais um papel, a caixa dela parece mais um papel Não vem um plástico, como as outras vinhas, tá, ó As minhas placas de vídeo, tanto a RTX 3060, até a caixa vinha Cara, essa caixa aqui, rapaziada, ela tem uns 7 anos comigo, ó Ó como é que ela tá, é da minha 960, que eu vou tá retirando, tá? Ainda hoje eu consigo rodar os jogos atuais com essa placa, tá, rapaziada? Numa qualidade baixa, mas boa, tá? Até em Full HD e os Canaba 4 Não vou nem falar da minha 3070, vocês viram eu fazer várias loucuras com ela aí nas minhas lives aí, tá? E deixa nos comentários, tá? Aqui dentro dessa caixa, não tem muita coisa, tá? Vou tá mostrando pra vocês uma caixa bem bonita, tá? Já tá aberta ali O modelo da placa, já falei pra vocês, é a Colorful, né? E-game, braba demais Três fãs, braba demais Eu vou só tô mostrando pra vocês como é que ela é bonita, tá, rapaziada? Na minha mão Na minha mão pode ser que ela não fique muito grande, que a gente é meio jagunço, né, rapaziada? Então, ela vai, pode ser que ela fique até pequena Na mão dos caras, na... Nos vídeos, cara, é um baita de um placão É isso aí que me impressionou, né, rapaziada? Eu vejo aquela placa na mão dos caras Eu falei, nossa, que placa bonita, grande, cara Tá? Vamos abrir aqui rapidinho pra vocês verem Tem que abrir assim pra vocês verem melhor Tá? Vamos afastar mais pra frente aqui pra vocês verem melhor Claro que essa parte eu não fiz ainda, tá, rapaziada? Isso aqui agora sim que eu tô vendo do zero, tá? Manuel Mas eu já tinha visto essa caixa preta Tá? Vamos tirar aqui a nossa tela Não tem mais nada na caixa Pelo jeito aqui, não vem mais nada Tirar essa bostinha aqui Dá pra gente fazer um chinelo Ó, tá saindo agora da caixa Fresquinha, cheirinho de novo Delícia Que eu tinha que ter certeza, rapaziada Vai que vem um tijolo Né? E o medo Vocês podem ver que não tem mais nada dentro da caixa aí Dá demais Não vou jogar fora Vai pra minha coleção de caixas bonitas, tá? Essa caixa aqui Quando eu for vender ela Eu vou vender pelo mesmo preço que eu paguei, tá? Eu vou deixar um card, tá? Da loja que eu comprei Se vocês quiserem tá vendo aí Eu vou deixar um card acima aí pra vocês verem, tá? Se quiser pesquisar pra comprar, tá? Esse modelo Muita gente usa essa placa pra fazer... É... Esse modelo eu acho que não dá mais, tá? Mas tem o modelo dela Que é pra fazer... O que é o nome? Esqueci o nome da bosta da moeda que eles falam lá Mineração, né? Uma placa de mineração Ixi, só de tocar aqui já não gostei É... Não gostei talvez Tá? Ó, na minha mão tá vendo, rapaziada? Parece pequena Porque a gente é meio... Já gonça A minha mão é do tamanho da placa praticamente É uma pata Tá? Primeira coisa que eu já não gostei aqui, rapaziada, tá? Eu acho que isso aqui não é... Não é... Não é... Não é alumínio Falaram que ela era toda de metal Nos vídeos que eu assisti Também eu não pesquisei, tá? A construção da placa Foi... É um erro do Anderson, né? Mas aqui, rapaziada Porque se fosse um metal Ele tava bem gelado Então não é Isso aqui é um acrílico Bem reforçado, claro Soltaram até fogos Comemoração a nossa placa de vídeo Tá? Desculpa pela imagem, tá? Tropa Pelo tamanho aqui Você vê, ó Parece grande, ó Né? O problema é quando eu coloco a mão em cima Ela... Ela... Ela some É uma pata Vamos falar um pouco Do que eu não falei pra vocês, tá? Ela tem alimentação dela aqui, ó Cadê? Deixa eu focar aqui pra vocês verem Deixa eu ver... Foca... Caraca, não tô conseguindo focar na câmera Outra mão Vamos lá Aqui, ó Duas vezes oito Dezesseis pinos, tá? Mas são seiscentos watts Então vale a pena você primeiro Dar uma olhada Ver se sua placa tem dois É bom ter dois Não adaptador, tá, rapazela? Ter dois pinos desse, tá? Na lateral dela aqui tem um RGBzinho Tá? Que deve acender com certeza, tá? O fundo dela, sim, é um metal Tá? É um metalzinho, alumínio Brabo demais Só de tocar nele eu já sei Que é metal Tá? A construção da placa aqui, ó Se você ver Ela é grande, tá? Ela não é pequena Ela é bem grande Tá? Não vou desmontar ela também Pra ver isso agora Pra saber se ela é isso mesmo, tá? É... O dissipador dela também São bem grandes, tá? Vai até o final aqui, ó Vocês podem ver Vai até o final O dissipador bem grande Então ela é bem fria Dizem que essas placas São bem frias, tá? Aqui tá a parte do... Essa parte de cá É a parte onde fica O processador da placa, tá? Vem protegidinha aqui, ó Gostei disso, tá, rapaziada? Essa proteçãozinha aqui, ó Na PCI Pra não bater, né, rapaziada? Ver se tá mexendo na placa Vai fazer uma limpeza, tal Isso aqui eu vou usar bastante, rapaziada, tá? É um negócio importante Quer ver se você vai limpar Bate, meu Ferrou Que a boca Botãozinho de overclock Tá? Tá aqui em cima aqui, ó Aqui as saídas Braba demais Desculpa pelo tamanho do vídeo Mais uma vez, tá? E isso, rapaziada, ó São três display ports Tá? Que vocês estão vendo aqui E aqui no fundinho aqui Uma HDMI, tá? Braba demais Não tenho muito o que falar, não, rapaziada Eu não sei tirar os plásticosinhos aqui Pra vocês verem aí, ó Tem uns plásticosinhos aqui Brabo demais Ela é bem bonita, tá, rapaziada? Pesa mais de um quilo Tá? Os caras falavam que era leve Olha que legal, cara Tirar essas pererequinhas aqui É muito legal, ó Ai, que delícia Dá vontade de deixar Pra quando eu vender ela Ter mais valor, tá? Que isso aqui valoriza bastante Tá, rapaziada? Quando você vai vender uma placa Ela tá com as coisas ainda Com as etiquetas Os carambaquatas Tá? Só que não Tá? E eu acho que não tem mais plástico Será que tem? Caraca, que é o que tem, velho Olha que nice Ai, ai Eu sou ruim de fazer esses vídeos, tá, rapaziada? Mas eu tô muito feliz mesmo E quero estar Isso aqui é mostrar Isso aqui é pra nós, tá? É pra nós Então espero que você tenha assistido o vídeo até aqui Tenha gostado, tá? E a gente volta Já com o teste Dessa plaquinha aqui, ó 3060 Ti Tá? Esse modelo, se você quiser Eu vou deixar o link Aqui em cima Aqui ou aqui do lado Em qualquer lado do vídeo Pra você tá vendo ele aí Se quiser pesquisar pra comprar Não tá caro, tá, rapaziada? Pra esse modelo Strix aqui Com três fãs Não tá caro, tá? Mas, assim É um investimento Grande, tá, rapaziada? Então Pesa no bolso Tá? Mas eu não me arrependo não Tá, rapaziada? E é isso aí Vou ficando por aqui Já já A gente volta com mais algum teste Com essa placa aqui no canal Tá, rapaziada? Fui Ótimo vídeo Muito obrigado a todos Até o momento aqui A gente volta já com lives Teste Vídeo Com essa plaquinha bonitona Ela até é grande sim O tamanho do meu braço Você é louco É que minha mão é grande Fui, tropa Valeu!